Hoje em dia uma preocupação muito grande é o gasto com a energia elétrica na sua casa. A cada dia que passa a conta fica mais alta, taxas que aumentam, o consumo que muitas vezes também aumenta por conta dos equipamentos eletrônicos que vão aumentando a cada dia na sua residência. E essa preocupação vai acabar quando você tiver um painel como esse aqui, um painel fotovoltaico. Eu estou em uma residência de um engenheiro aqui de Sorocaba e resolveu colocar painéis como esse, porque a conta de energia daqui para frente a tendência é sempre aumentar. As empresas que fazem a transmissão, muitas vezes a geração da energia, são empresas estrangeiras que atuam no Brasil. E é claro que elas visam apenas o lucro, sempre ganhar mais e mais dinheiro dos consumidores brasileiros. Ao meu lado um engenheiro, construtor de casas também, o Fernando, que resolveu colocar esses painéis aqui fotovoltaicos. Quando é que você teve essa ideia? A principal ideia foi nove anos atrás, foi feito um cálculo e não era economicamente viável. E qual era a relação do custo-benefício naquela época para hoje? Equivalente a 15%, a 18% do valor total da casa e o prazo para essa tecnologia se pagar era um 15 a 20 anos. O produto instalado que eu tenho hoje, ele custou 3% da obra, do total da obra, e o custo de pagamento, de retorno disso, são no máximo seis anos. Você colocou aqui quantas placas? Eu coloquei sete placas expansíveis para mais cinco placas. E por que essa preocupação do expansível? É o seguinte, eu tenho que produzir o dobro do que eu necessito. Aí eu também tenho que pensar no futuro como que vai ficar o fornecimento, uma série de coisas. Então eu já deixei um produto pronto para ser ampliado. No seu caso, a casa estava em construção, você preparou, inclusive a gente vê ali uns dutos, não é? Que a gente tem nas imagens que já estão prontos, não é? Mas se a pessoa tiver a casa pronta, ela também pode colocar. Mas o conselho para quem está construindo agora seria esse? O conselho é que a pessoa, primeiro, faça um estudo de qual a sua necessidade, consulte uma empresa, tá certo? E siga a orientação dos engenheiros da empresa. Dá para fazer em casas que já estão prontas, mas o ideal é que você deixe toda a tubulação escondida, para evitar tropeço, desgaste. Esses painéis geram a energia captada do sol. Isso aí é levado para a rede de energia. Quando você não usa, ela volta para a rede, é isso? É, primeiro ela passa por um aparelho e daí ela vai para o quadro de energia. Corrente contínua, tá certo? Ela tem que ser transformada em energia alternada, que é o que nós usamos. Números, por exemplo, geraria em torno de quanto no mês, mais ou menos? Gera em torno de 250 reais por mês. Então eu pedi para os engenheiros o dobro do que era a minha necessidade. Pedindo o dobro, eu posso passar essa energia excedente para a companhia, que é o que vai gerar a minha economia. Aqui chega a energia de corrente contínua, que é DC, e é transformado em AC, corrente alternada. Então daqui ela chega e vai para a rede. Parece um procedimento fácil, você pode controlar tudo isso, que eu estou vendo uma antena ali, é justamente para você conseguir no celular e acompanhando, não é? Isso, existe um aplicativo. Estamos vendo aqui o consumo. Então eu estou acumulando energia. Então se você pegar a conta, ela é bem escrita o quanto eu participei na produção de energia. Aqui, por exemplo, está marcando aqui, participação na geração, você participou em 100%, isso significa que você gerou tudo. Que eu gerei tudo do que eu precisava. Ou seja, vai pagar só o básico, a tarifa básica da energia. É a transmissão e os impostos, 45 reais que é o mínimo. Então muita gente deve estar interessada nisso. E qual empresa que você consultou, com quem você falou? Então eu pesquisei cinco empresas, uma em Sorocaba, uma em Campinas e três em São Paulo. A empresa de Sorocaba foi a que tinha o preço mais interessante, como era dentro da cidade, eu chamei o pessoal, expliquei o que precisava, foi explicado, foi muito bem atendido. Bom, e quem você chamou então foi a Verídia, com quem você conversou lá? Eu conversei com o Luiz Cláudio. Prazer tê-lo conosco. Um projeto como esse, vocês chegaram à conclusão. Agora, conversar com o engenheiro tem mais detalhes, ele pergunta muito, isso é legal, não é? Muito bom. O Fernando é um cliente bastante criterioso, né? Quando a gente ganha um cliente difícil, a gente tem mais benefícios ainda, né? Então o Fernando foi um desafio interessante, é uma pessoa muito criteriosa. Quantos projetos atualmente você tem em execução? Hoje, graças a Deus, os sistemas solares estão sendo mais demandados, né? Então a gente tem projetos de diversos tamanhos. A casa do Fernando é uma casa de padrão médio, tamanho médio, tamanho de consumo. Mas temos até projetos em indústrias, em fase finais de negociação. Indústrias que vão basicamente zerar a conta de energia deles. Então esse sistema, o sistema como ele é modular, ele pode ser aplicado a qualquer necessidade de consumo. Obviamente, desde que haja espaço, dimensão física pra isso. A gente tem mais de 300 projetos executados esse ano, apenas. A gente tá com 5 anos de vida, desde que a resolução saiu em 2012. A Virgem foi implantada, foi a primeira empresa na região de Sorocaba. Assim que a resolução 4.2 na NEL saiu, que é a que regulamenta as condições de instalação e de uso desses equipamentos. Nós montamos a empresa, eu e o Paulo, o Paulo é engenheiro, bastante criterioso também, meus sócios. E a gente tá bastante feliz com o que a gente tem percebido no mercado, a situação em Sorocaba. Nós estamos aqui em Sorocaba, então a gente quer atender bem os nossos clientes aqui em Sorocaba. Então toda a instalação foi recomendada por Fernando antes. Olha, coloca uma caixa assim, outra caixa assim. Um conduite ligado daqui e ali, tudo isso foi passado pra ele na fase ainda de deconstrução. Agora, pra grandes empresários, muitas vezes a pessoa não tem o incentivo dos governos pra diminuir o valor de equipamentos, impostos. Mas mesmo assim, mesmo sem incentivo governamental, o grande empresário tem que acreditar nesses projetos? Sem dúvida. Isso aqui na verdade é a independência, você ter a oportunidade de usar grandes telhados que as indústrias normalmente têm, pra que tenha autossuficiência e energia. Que não gere 100% do que ela demanda, mas pelo menos 50, 40, 30%, porque tudo que ele gerar ali terá um outro benefício, que é o benefício de não ser sensível aos aumentos. Não há perspectiva no Brasil de redução de custo de energia no curto prazo. O que tem acontecido nos últimos anos, o crescimento tem sido exponencial ano a ano, apesar da ausência dos estímulos. Significa que o caminho é esse. Bom, e a troca de energia, o que a gente produz aqui numa casa, com a rede elétrica que vem da rua, dá um exemplo pra quem tá assistindo a gente. O conceito de troca significa compensação de energia. Essa é a regra que o governo estabeleceu aqui no Brasil. Não há uma troca financeira. Então, se você tiver, por exemplo, 50 de produção e está demandando 100 de energia, essa energia virá da concessionária. Então, a concessionária vai te entregar toda a necessidade energética que você tiver, numa casa ou numa indústria, excedente a sua capacidade de produção naquele momento. Até porque você não gera energia o tempo inteiro. Você gera energia nos dias que tiver sol. O que você produzir acima da capacidade de consumo naquele momento, ele joga de volta pra rede e o relógio mede essa compensação que você viu na conta dele. Ele tem crédito porque ele gerou, na média, sempre mais do que ele precisou consumir, porque ele não tá residindo ainda. Mas já tá com crédito pro verão aí, pra ligar o ar-condicionado e dormir no fresquinho. Quem quiser conhecer os escritórios da empresa, estão instalados onde? Na Fernando Silva, número 190, o edifício Premium Office, que é ali quase em frente ao Grande Alga, na Avenida São Paulo. No nosso site, viridia.com.br, a gente tem simulações lá, tem uma ferramenta nossa lá que você pode calcular, você coloca o teu consumo, qual é a tarifa média, ele vai te dar uma ideia de qual é o investimento que você tem que fazer. Quem quiser ligar, entrar em contato com vocês, que número? 3357-7730 ou 3357-7731. Bom, eu poderia dizer que é o futuro, mas pelo que eu vi agora, já é o presente, não é? Não tem mais esse negócio de futuro, de energia solar. Chegou e chegou pra ficar. Chegou pra ficar, os preços têm caído, as contas fecham, né? Todo mundo, isso é um investimento, tem que ver como um investimento. Obviamente o retorno não é imediato, mas como um investimento, ele é a partir do dia que você adquiriu. Então, como o Fernando tá vendo aí, já tem crédito pra ele, ele já tá tendo lucro a partir do momento que ele instalou o sistema dele. Forma de pagamento, existem financiamentos no mercado? Como é que pode ser feito isso aí? Tem financiamento no mercado, tem forma de fazer alongamento em até 60 parcelas hoje. Tem dois bancos no mercado que estão oferecendo linhas de crédito, a gente tem parceria com eles também. Tirei muitas dúvidas de você que nos assiste nessa matéria especial sobre a energia solar e a maneira de você diminuir a sua conta, de você parar de gastar dinheiro a mais com a energia elétrica na sua casa utilizando painéis fotovoltaicos. É um sonho possível. Você pode, como você viu aqui, mas se tiver mais alguma dúvida, só entrar em contato com a Veridian, que é a empresa de Sorocaba e que vai te auxiliar nesse projeto incrível de você ter na sua casa painel fotovoltaico. Muito obrigado a você, Luiz, e também ao Fernando, engenheiro que tá aqui do nosso lado também. Tá satisfeito? Satisfeito, satisfeito, muito satisfeito. Recomenda. Recomendo. Painel fotovoltaico, a hora é agora.